A Universidade Federal do Rio de Janeiro começou a primeira etapa do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil que é inédito no Brasil. O estudo é voltado para crianças de até 5 anos de idade e tem o apoio do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. A coleta de dados vai até dezembro deste ano com a divulgação dos resultados a partir de fevereiro do ano que vem. Vão ser percorridos 123 municípios de todas as regiões do país e a ideia é obter um censo da nutrição infantil que vai ajudar o Ministério da Saúde a criar políticas públicas voltadas para as crianças brasileiras na faixa etária abaixo de 5 anos.